3 mil testes foram adquiridos em Linhares para detecção de antígenos do novo coronavírus e identificação de novos casos. Os testes começaram a ser realizados na tarde de ontem e a prioridade é a testagem de pacientes suspeitos que ficaram internados e pessoas que tiveram contato com esses grupos. Os testes também serão aplicados em pessoas que apresentarem sintomas ou suspeita e são atendidos na unidade sentinela e unidades de saúde referência da doença. O resultado fica pronto em 15 minutos e a presença do vírus pode ser identificada a partir do terceiro dia de contágio. O carro fumacê começou a percorrer localidades do município de Linhares que apresentam uma incidência grande de casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya. A ação vai contemplar os bairros Canivete, Betânia, Santa Cruz, Interlagos, Novo Horizonte, Shell, Araçá, Aviso, Centro, Colina e Conceição. Linhares hoje apresenta mais de 2 mil casos confirmados de dengue e o trabalho visa cortar o ciclo de transmissão da doença.